Bom, 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 bom Ela não vem mais pra casa, doutor, ela odeia meus vestidos Minha filha é um caso sério, doutor, ela agora está vivendo com o estado de Rock'n'roll 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 Não falar comigo, doutor, quando ele está por perto É um menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o mundo Esse tal de Rock'n'Roll 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 Uma mosca, um mistério Uma moda que passou Ele, quem é ele? Isso ninguém nunca falou Ela não quer ser tratada, doutor, e não pensa no futuro Minha filha tá solteira, doutor, ela agora está na sala com esse tal de Rock'n'Roll Rock'n'Roll Oh, quem é ele? Quem é ele? Esse tal de Rock'n'Roll Um planeta Um deserto Uma bomba que estourou Ele, quem é ele? Isso ninguém nunca falou